E olha só o que nós temos ali Eu levantei abusado hoje, tá? Salve, salve galera Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo De Patch of Titans Rapaziada, dessa vez eu fiquei apurrinhado E falei, chega de ficar apanhando pra Capro Suco Agora eu vou ser o Capro Suco Então rapaziada, nós jogamos aqui de Capro Que é simplesmente o bicho mais quebrado atualmente Do Patch of Titans E agora eu fiz a galera passar e sentir na pele O que eu tenho sentido durante o lançamento desse bicho, né? Vamos ver aqui se ele continua quebrado Se mudou alguma coisa Aparentemente não mudou nada, tá rapaziada? O último vídeo que eu gravei aqui do canal Eu tomei uma coça em uma dupla de Suco Mimos Vou deixar o card aqui em cima agora Ou aqui na descrição Pra você poder passá-lo aí e assistir Se você ainda não viu É completamente quebrado, galera Tá muito desequilibrado Você não tem noção das coisas que eu abati aqui nesse vídeo E uma delas é simplesmente gigantesca E eu fiz isso completamente solo Já deixa aí seu like Compartilha esse vídeo aqui Pra você dar aquela moralzinha no canal, beleza? E se inscreve no canal Ah rapaziada, aí embaixo tem um botãozinho Com o coração escrito valeu Eu habilitei esse botão aí no canal Pra você poder ajudar Se você tiver interesse, quiser e puder, né rapaziada? Isso é importante Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada Em relação ao carinho Que eu sinto por cada um de vocês Mas é claro que eu vou ficar muito feliz Com quem puder Me dar uma moral Clicando aí nesse botãozinho Vão aparecer alguns valores Se você tiver condições De poder ajudar o canal É uma maneira de você mostrar gratificação Pro criador de conteúdo Que eu tenho produzido pra você no YouTube Então se não for pedir muito Se você puder Dá aquela força galera Porque a gente crescendo esse canal aqui Você já sabe Eu vou poder investir muito mais Trazer muito mais conteúdo De repente jogos diferenciados O sonho da gente é viver Trabalhando nisso aqui, né rapaziada? Hoje eu ainda não vivo do YouTube Mas vocês estão vendo aí O esforço e o trabalho Que eu tenho postando vídeo todo dia Então se puder Dá aquela moral, mano Agora sem mais enrolação Senta direito aí nessa cadeira E bora pro vídeo Meu Deus, um Deino Caraca, rapaziada Eu tava a FK E o Deino E os caras aqui brigando Com o Deino, mano É na minha frente Ainda bem que eu tava na moita Rapaziada Ele não me viu, mano Mas não vai ter a menor chance Né, coitado Se ele tivesse com aquele bote E ele dá um giro De 180 graus Eu ficava até quieto Aí ficava complicado Ele tem um dano de área grande Mas Parece que ele não tem isso aí não, hein rapaziada Nem rabada ele tem Ele tá completamente entregue Pros capros Nossa, vai tomar muito, galera Calma que também não dá pra ir de frente, né A gente tem que fazer ele morder E assim que ele morder A gente vai Espera carregar a mordida Aí, vamos agora Nossa, caraca Aí eu vacilo também Calma Ele tá ligado Eu não posso ir assim Ele tem que tá distraído, rapaziada Vai tomar Toma Levou um empurrãozinho E duas mordidas Olha os periquitos voando aqui, mano Com Um peixe gigantesco Agora, agora Tá no cooldown Nossa, essa pegou na cara, tá, galera Essa daí foi na cara O dano foi Na cabeça dele Mordida perfeita Pra esse tipo de bicho aqui Grande Fácil de acertar Essa mordida aqui, galera A primeira dela Ela não dá muito dano, não Mas a segunda Vale muito a pena Então se você conseguir Pegar bichos lentos com ela É legal Não adianta você botar ela Pra tentar morder bicho rápido Que na maioria dos casos Você só vai acertar a primeira mordida Então nem vale a pena Eu não sei no que que eu tô dando Dica de capro Eu quero que esse bicho suma Eu tô ensinando Os caras a jogar com bicho quebrado Aí é sacanagem também, né Nossa, ele já tá todo melado, galera Meu Deus Eu tomei uma ali Mas ele vai cair muito antes De a gente De ele derrubar um de nós Ele tá subindo ali pra cima Subindo pra baixo É sacanagem Nossa, tomou É só grudar na traseira dele Mas eu não quero que o engaje acabe rápido Vamos Vamos se divertir, né, galera É só eu que tomo na boca Pra esse jacaré aqui Hoje eu tô afim de bater nos outros Toma Se eu quisesse Eu só grudava ali atrás Na movimentação precisa Mastigava ele todinho Nossa, mano Até pena, coitado Ah, então é assim que a galera Que tá me macetando de capro Se sente, né Beleza Já foi Quê? Eu nem vi, rapaziada Ele morreu Por quê? Eu não vi o que acertou ele Já foi Foi de base Agora ficar cinco horas Aqui nessa carcaça Ah, valeu a cena do vídeo, né Ai Ah Começou, olha só Agora você tá ferrado, meu amigo Achou que era um só, né Achou que era um só, né Minha estamina vai de ralo já Caramba Pula Isso Nossa Meu Deus Eu fiquei como? No bico do corvo Quase que não deu Eu não tô nem sub ainda Deixa eu ver Ah, eu vou entrar no sub agora Tô adolescente Ah, ela tá distraída Já tomou uma Nossa, ela já tá tomando muito Ai Ai Nossa, ela já tá tomando muito Nossa, ela tá tomando muito É Mas ela correu bastante aí Não sei se ela tá com mais estamina que eu não Eu tava parado E eu tô mais novo que ela A estamina dela não acaba não Acaba Agora acabou Morreu Morre praga Aí Galera, eu tô gravando aqui no dia seguinte Ficou tarde, eu tava podre Quebrado E olha só o que nós temos ali Eu tô, eu levantei abusado hoje, tá Será que a gente consegue levar um bicho desse aqui, galera Eu já vou sair dando bocada na perna dele Toma, só pra avisar Cheguei, hein Eu cheguei, hein É arriscado, tá Eu acho que, sei lá O pisão desse bicho aqui deve ser hit kill em mim Ou não, né É um capro que eu tô usando Vamos lá, beitar Beitou, toma Toma É Ah, vai demorar um pouquinho Mas aqui Sei lá, rapaziada É só ter paciência, né Eu tô Não pode esquecer que eu tô jogando com o bicho quebrado também Eu levo qualquer coisa com isso aqui É só tomar cuidado Usar estratégia Errou, agora é minha vez Nossa, o pé dele ficou em pé ali Eu não consegui alcançar, mano Olha o tamanho desse bicho, rapaziada Meu Deus do céu Esse aqui é novo, tá O prelude botou esse bicho aqui Ontem, se eu não me engano Ou Antes de ontem Uma coisa assim, galera Acho que foi um Foi um ou dois dias Antes do Do lançamento desse vídeo aqui Então o bicho é novo aqui no servidor Aí tem muita gente crescendo ele Já viu, né Tá cheio desse treco aqui No No servidor Então Vamos fazer o controle de praga, né Rapaziada Toma Só no calcanhazinho gostoso A cara dele É, meu filho Eu sinto muito Mas você trombou com O Nucatinho gostoso Olha o Kennedy mandando convite Eu botei ele no grupo aqui Mas falei pra ele no Não se meter aqui no engagem não, rapaziada Até porque Ele tava fora do campo de visão E isso aqui no prelude é quebra de regra, tá Você tem que tá no campo de visão do seu adversário Pra você poder Começar O engagem Se já começou e você nem tava Nem pode chegar perto mais Então aqui eu vou sozinho até o fim, galera Com esse bicho aqui Ninguém vai me ajudar, não Ele é tão grande Ele é tão alto Que dificilmente ele consegue acertar uma rabada em mim Nossa, galera Me acertou Agora pegou Enchei na boca Olha o jeito que eu fiquei E aí, eu vou desistir? É claro que não Agora eu vou cozinhar ele ali Até a minha vida encher, galera E vou continuar Não vou sair do campo de visão dele Vou ficar sempre aqui, ó À vista E vamos esperar a vida encher agora É claro que eu vou dar uns cortes aqui Nessa luta aqui Porque com certeza Isso aqui vai ficar muito grande Se eu não cortasse algumas cenas aqui Rapaziada Esse vídeo ia ser só Dessa luta aqui Porque isso aqui vai demorar, rapaziada Esse bicho tem muita vida Tô aqui comendo meu cogumelozinho, né? Toma de novo Aqui eu tenho que me manter na frente desse bicho Que é onde ele tem menos hitbox, né? Porque a traseira ali, a cauda dele é muito grande, galera Então é uma área muito extensa que ele acaba cobrindo com a cauda Aí eu vou me manter só na frente dele Evitar a traseira sempre Aquela baitzinha Nossa, ele atacou com a cauda Aí eu vou morder Ah, ele deitou Não acredito, não Vai tomar na boquinha Caraca, ele tá tentando usar o wheystone, rapaziada Esse cara é doido Nossa, vai tomar muito dano aqui Olha isso aqui Galera, galera Ele achou que ia dar tempo, mano Na minha frente? Não, aí pediu pra tomar Galera, ele deitou na minha frente Pra usar o wheystone Ai, eu não tô acreditando Eita, caramba Galera do céu Ele me quebrou ali, mano Ainda bem que eu tava perto desse Dessa beira que eu pulei lá pra baixo E aí ele não consegue me seguir, né? Nossa, mas olha o dano Dá pra levar Mas não pode ficar brincando Dando bobeira também não, galera Aqui agora eu só volto com a vida cheia Só dá pra aguentar um pisão dele Ele tá tentando subir ali, rapaziada Naquele corredor ali, ó Em cima das montanhas Em direção ao A colinas verdes Mas eu não vou deixar ele Ele entrar na minha frente não Porque depois eu não consigo passar mais ele Ele vai ficar dando rabada naquele Naquele corredor ali Não vai dar pra eu passar Eu já tomei a frente aqui Já cortei uma boa parte aqui Das cenas, provavelmente Porque E ele veio apanhando de lá até aqui, tá, galera? Eu tô batendo nele há muito tempo já Senão o vídeo vai ficar muito grande aí Provavelmente aqui eu devo ter dado Algum corte já Ele já tá com bastante sinais de ferimento Tô mantendo sempre a frente dele Eu não sei qual é a ideia dele Eu acho que ele queria Tomar o corredor pra ele Mas eu já passei na frente, então Vamos mandar aquela bait aqui E tentar morder de novo Toma, agora eu Acertei Aqui eu não posso dar mole Porque eu acho que eu não aguento Nem mais uma caudada dele A minha vida tá muito ruim E ele me arrastou pra cá Ele foi inteligente Aqui não tem cogumelo Se eu não me engano E aí eu não consigo ficar comendo cogumelo Mas olha só Esse bicho aqui é tão Ridículamente quebrado Que até agora Eu só não É... Saí dessa luta Porque eu tô comendo cogumelo Ô galera Eu como cogumelo e paro Como cogumelo e paro E a minha vida enche rápida Dele não Então eu ganho ele No cansaço Já foi Nossa mãe Já foi Galera Eu não tô acreditando nisso Eu acabei de Derrubar um argentinossauro Full Completamente sozinho De cá pro suco Que provas mais eu preciso Mostrar Pra quem não acredita Que esse bicho tá Totalmente desregulado Galera Meu Deus do céu Cara Que coisa desproporcional Eu teria que no mínimo Aqui se for Pra ser justo Ficar umas duas Três horas Mordendo esse bicho aqui Tipo o que acontece no ar Pra domar um bicho Tá ligado Eu teria que ficar aqui Muito tempo mordendo ele Tô vendo essas pegadas aqui Vamos descer Pra ver o que que é Ô galera Mas ó É um giga Eu não vou chegar nem conversando Não Já vou Já vou chegar mordendo Lá vai a tropa Pra cima dele Já era Meu amigo Ó Ele provavelmente Vai subir aqui Pra pedra Aqui na ponta É isso mesmo Agora complica Um pouco mais Pra gente Mas Porra rapaziada São quatro Capros né Não tem nem o que fazer Esse cara aí Já tá com O destino dele Selado O problema aqui é esse Eu sou tão baixo Tão pequeno Que eu não consigo ficar Andando ali Eu travo muito Nas pedras Esse bicho aqui Sai daqui Mas ele também Não vai ficar mais Ali encostado não Porque olha só A galera tá empurrando ele Acertei Vai tomar duas Toma Agora eu saio Ele já se ligou Que se ele ficar ali na ponta Ele vai cair E aí ele tá dando espaço Pra gente girar a traseira dele ali Não tem o que fazer Você tá vendo como é que esse bicho é quebrado Se tu fica na ponta Ele te derruba Se tu vai pra frente Ele é baixo o suficiente Pra te dar a volta Nossa Tomei esse dano bonitinho aqui É difícil de acertar Esse bicho aqui galera Ele é muito pequeno Muito rasteiro Olha Ai quase que eu derrubo ele Mano Toma Aqui não vai precisar nem descer Eu pra dar duas mordidinhas nele Vou tentar de novo Quero ficar aqui em cima Ali eu consigo morder a perna dele Ele não vai ter altura pra mim morder Aqui ó Vira, vira Olha isso aqui Aqui ele não me acerta galera Agora ele acerta Já era Já tá todo pintado Meu Deus Já morreu É tão rápido galera Que eu nem tinha visto Ah se vai um giga Vamos pegar um amarga agora Rapaziada Vamos ver o quanto que esse amarga Vai aguentar a gente Aqui o problema é o pisão Ele já tá ruim ou galera É impressão minha Caramba ele já tá Ele já tá todo ruim cara É beleza Que o capo é quebrado Mas Esse dano todo Que ele tomou Não foi só da gente não Acho que esse bicho aqui Já tava em Já tava machucado Já devia estar numa treta E a gente pegou ele Com a metade da vida Já vai Já Olha lá Que isso Fiquei de cara agora Foi muito rápido Vamos pegar o Rex ali agora Acabamos a carcaça Olha 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 ele quer pegar o Acro Não Isso é meu rapaz Vocês viram como é que ele tentou Começar o engaje com Com o Acro Assim que ele viu os Capros chegando O cara Ele Ele prefere brigar com o Acro Rapaziada Que brigar com os Capros E ele tá com toda a razão Pena que ele não tinha Distância suficiente A gente já tava correndo Atrás dele Se não Ele ia começar o engaje ali E a gente ia ter que ir embora Galera Eu sei o que esse cara Tá sentindo aqui na pele Ele me acertou ainda Eu sei o que ele tá sentindo Aqui Ele já sabe que ele não vai Sobreviver É difícil Eu já tomei um dano Bacana aqui galera Eu já tomei Jogando desleixado Aqui já Esse final de vídeo Olha Eu tomei outro dano Vou tentar empurrar ele Dali de cima Ele tá bem na beirinha Oi Agora Ah velho Não empurrou E eu fiquei no raio da mordida dele Caraca Que vacilo Esse aí foi o vídeo Então rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Pra ajudar aqui o canal Beleza Compartilha também Pra você dar aquela força Se você não for inscrito ainda Aproveita já Pra se inscrever aqui Aperta aí o botão de inscrição Já se torna inscrito Aqui desse canal Beleza E deixa aí no seu comentário O que você tá achando Do Capro Cara Pra você ele tá quebrado Ou não tá Se tá quebrado O que que precisa ser nerfado Nesse jacaré dos inferno Aqui Deixa escrito aí Pra gente saber Beleza Eu acho que ele precisa De um nerf Urgentemente Alguém precisa fazer alguma coisa E parar esse bicho Porque ele tá descontrolado Totalmente descontrolado Isso aí foi tudo Então forte abraço Galera Fiquem com Deus Falou e valeu